Música Não é questão ainda, o Ministério da Educação não foi livre, o valor é mais, cada dia mais é 6, 6, 6, 6, 6, 8 E a Timor-Leste estudante finalista Sira, nebe cada dia nantuir exame nacional, hot-hotu passa, mas que aluno balun e a dificuldade. A Reba Realidade Idane, vice-presidente da Comissão Zigue e o Parlamento Nacional, nebe trata assunto educação, juventude, cultura, no cidadania, Gabriel Soares, suzere atuadia mecanismo, nebe Ministério da Educação usa rodejalo correcção para exame nacional. A Reba Realidade Idane, vice-presidente da Educação, no cidadania, no cidadania, no cidadania, no cidadania, no cidadania, no cidadania. A Reba Realidade Idane, vice-presidente da Educação, no cidadania, no cidadania, no cidadania, no cidadania. A Reba Realidade Idane, vice-presidente da Educação, no cidadania, no cidadania. Mas é a história nacional e a história internacional. Se o aeroporto, nós sabemos que a geografia internacional é ok, mas nós precisamos conhecer o país e o país. Mas nós sabemos que o país é nacional, nós sabemos o que é a questão. Mas nós sabemos que nós sabemos que nós temos que cair o material, que é o nosso trabalho, que é o nosso trabalho, o nosso trabalho, a análise, quando é a conferência, o Congresso de Educação a nível nacional, para o Ministério, para fazer o nosso programa, para fazer a revisão para o nosso trabalho, para que o país seja relevante. Antes de ser o secretário de Estado, ensino secundário no ensino técnico vocacional já tinha. Cada estudante finalista já aprovado, o exame nacional tem valor final para cada escola, mas também o professor Sira receita a declaração, e também o Ministério da Educação prepara pontos para o exame no halo correção. Equipe Cobertura, GEMEN